E aí pessoal, hoje é 29 de fevereiro, estamos no inverno, essa nuvem carregada, o vento parado, o tempo está brando. É engraçado que hoje nós temos um motorzinho para a gente poder navegar para alto mar, porque na vela não tem condições. A gente tem agora esse motorzinho, é muito útil para cada um de nós pescadores, os companheiros ali estão, as suas flores de mar adentro para entrar nas águas. Nós também estamos aqui com os paquetes enrolados, vamos entrar aqui nas águas. Aí o motorzinho, vamos entrar nas águas para chegar de maradeita aí, vai dar tudo certo. E aí a diferença aí do vento brando, do vento puxador. Nós chegamos aqui no ponto da pescaria da Guarajuba, era 6h40 da noite. Está tudo escuro, era muito leste. E o engraçado é chegamos cedo. Olha aí a hora aí ó. Olha, 3h21. Olha aí ó. Dá para ver bem direitinho aí. 3h22. Cedo viu, graças a Deus. Chegamos cedo na pescaria. Vamos por aqui devagarzinho. Vamos se organizar por aqui para nós pescarmos mais tarde. E aí meus amigos, boa noite. Noite abençoada por Deus. Graças a Deus o vento calmo, tudo tranquilo. Olha aí ó. Olha que sentadinho por aqui. Temos aqui uma linhadazinha por aqui. E primeira noitinha do mal mesmo. Essas adeias. Batei com as Guarajubinhas aqui. A lua está alta. Pegou umas 9h da noite. A lua salteou, pronta. A Guarajuba não come não. Olha aí. Guarajubazinha por aqui. Guarajubazinha por aqui. Temos ali dentro ali do... Logo. Pegamos aqui já uma... Guarajubazinha por aqui. Tudo certo. Vamos dar uma linhada de novo a pouco da noite. Até a Guarajubazinha sair de novo. Ficou a embarcaçãozinha agora. Passou a noite de correio. Tem outra ali. Foguzinho ali eu tenho embarcação. Vamos relar aqui o peixinho aqui. Vamos guardar aqui na caixa. Guarajubazinha só tem berço. Dormir até de manhã. E é bom. Que cuida. É aí pessoal. Graças a Deus. Segundo o dinheiro tomar. Graças. Vamos por aqui arrudeado aqui de paquete. É um paquetinho aí. Show de bola. O negócio da Barra da Sucatinga. Show de bola. Um paquetinho por aqui. Um paquetinho aqui. Um paquetinho aqui. Um paquetinho da Barra. Um paquetinho da Caponga. Um paquetinho aqui. E mandando aqui em quatro. Um paquetinho. Um paquetinho da Barra da Sucatinga. Um paquetinho. Um paquetinho da Barra da Sucatinga. Um paquetinho. Um paquetinho. E ali tem mais dois Chegou mais um agora Quatro Cinco Nós seis Pronto Seis pra quem tinha aqui nas Guarajuba E tem, viu? Agora se mais viagem, quem quiser vir, pode rir Que cabe todo mundo Só esperar que a noite chegar de segunda noite Pra nós Dá uma batalhada aqui, uma alinhada aí Aí, é um de paquete aí As companheiras aí da banda da Barra Da Sucatinha A banda das fréias de cima aí Tudo aí Ó, agora que tá bom Aí chegou mais um Uma lancha aí, parece um nariz Aqui, mas não aqui A lancha tá só Aí, rodando aí Passando perto do paquete ali Vai pegar um bonito acoso, olha Tá arrastando acoso, mano Olha aí, irmão É, não, é vassourinha mesmo Arrastando acoso, mano Aí, pronto O negócio aqui tá animado, viu? Hoje de noite aqui aí Sem igual uma cidade Que coisa Caralho, o boi aqui é no metro E ó Animado Aqui tá animado Rio Paranga 2 Rio Paranga 2, é? Ué, só é rio É um Paranga 2 Não, Paranga é 2 Tu ainda é lá na frente Lá, tem rola É rio É rio É rio, é Uma lancha Uma adonha, meu irmão Sabia agora, não ia Olha a velocidade Não deixa o medo ainda E aí pessoal, o negócio aqui tá legal Marcação que tá aqui É uma Aí dois Balanço Três, quatro Cinco, seis, sete Sete com nós aqui A pescaria das Guarachas O negócio aqui tá bom, viu Olha agora Aqui na chumbada Aí pessoal, graças a Deus Estamos por aqui de noite na pescaria Meu amigo Tô aí, tá aí puxando aí um peixe aí na linha dele Cadê esse peixe, homem? Guarajuba Cadê o peixe, homem? Olha a Guarajuba na linha do homem Cuidado, cuidado Segura a Guarajuba Segura Segura a Guarajuba Se solta Se segura Primeiro, meu irmão Graças a Deus Tá aí, se arruma de lâmpada aí no meio do mar Muito paquei na pescaria Vai, vai, manda Pronto, tá guardada É bem oito da noite Agora que nós peguemos duas O negócio tá fraco E cuida E pessoal, boa noite Boa noite, boa noite Pessoal, graças a Deus Terceira a noite nas águas Olha Então, a caixinha aqui A cheia, a caixinha, a cheia Seu buraco também Ele tá quase cheio Deu certo aqui Deu certo aqui Pegamos um bocado de Guarajuba Deu tudo certo Amigo, tô em... Aí, ferrou aqui um... Ferrou aqui um guaximbora É um guaximbora Tá em cima a chubada? Ah não Ah, pô, hein, coisa Tomar aqui o peixe do homem Aqui um guaximbora Esse peixe aqui é um guaximbora Tô com o peixeira aqui na mão Aqui, olha o peixeira, olha Vai bicheirar aqui o peixe do homem Chegando o peixe, tá chegando o peixe Tá chegando o peixe Tá dando trabalho, viu Vamos aí, puxando aí o guaximbora Cadê, cadê o peixe? Cadê o peixe? A gente vai trabalhar Trabalho Vamos lá O homem tá aí O homem da lancha O homem da lancha O homem da lancha Tá dando o homem da lancha, Edwin? A cabeça branca Tô cabeça branca Vai aí, vai Pega, mata o peixe Tá seco na cabeça Aí Aí Dá aqui um lenço Aqui um lenço Ai Ixi Ai Pessoal de nós ir logo? Ei, não anda por aí não anda não? Aí pessoal! Ainda no meio do caminho! Vento brando! Está muito brando o vento aí! Os companheiros aí fazem uma latadinha aí para ficar debaixo, o sol está quente! Só está quente! Olha nós aqui, está vendo? Uma latadinha aqui para ficar debaixo, o sol está muito quente pessoal! Esperar aqui para de noite para nós... Eu tenho que abrir a vela para ajudar! É, né? É! O bote lá é pesado, mano! Por aqui ainda para ficar debaixo! A melhor é só andar na praia da barra da sua caquinha! A lanchinha! Estamos doidos e vende quatro, né? Para quem dá aquele! Por aqui devagarzinho! Ei pessoal, que beleza! Graças a Deus! Quarta-noite nas águas! Um paquetinho aqui para todo lado! Então esse paquete aqui é um paquete e uma lancha! Tem uma embarcação ali! A embarcação ali é o nosso ano navegante! Tem outra embarcação ali, ali é o polidinho! Isso aqui é a lua! A lua está alta, graças a Deus! Já deu uma alinhadazinha aqui, olha! Pegamos aqui umas Guarajuas! Guarajuas aqui por todo canto, graças a Deus! Tudo certo! Vamos gelar aqui o peixinho e vamos embora! Hoje já é sábado ainda! Faltava dez minutos para doze horas! Vai chegar lá domingo e não chegar em domingo lá em Ainterra! Será tudo certo, graças a Deus! Vamos pegar uns peixinhos por aqui! Acabar vamos gelar aqui o peixinho! Está ajeitinho dentro da caixa e nós vamos gelar! E simbora! É homem que estou aí! Vamos simbora! Vamos simbora! Aqui para lá pegar um pirão! Amigo! Guaraguba! Amigo bom aí! Né mãe? Tá bom né mãe? Isso! É por aí! Vamos aí Guaraguba! Graças a Deus! Deixa ele aí! 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 Vai dar certo! Ah! Mexa aí não! Graças a Deus! Vai dar caponga! Pega! 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 O que é isso aqui mano? Não vem! É! 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 Vai! 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 Pega! É! Só de um! Só de um aí! É! 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 Pega! Pega! Foi feita aqui a feira! Muita gente! Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! Um forte abraço! Ando por aqui! Valeu! Valeu! Tchau! Valeu!